O projeto Fronteiras Cooperativas é um projeto que está na fronteira entre o Brasil e a Argentina com 11 municípios, sendo 3 do lado argentinos, que é Andresito, San Antônio e Bernardo Irigode e 7 municípios que são do lado paranaense e um de Santa Catarina. Esse é o território da fronteira que compõe o Fronteiras Cooperativas. É um projeto que tem a ver com a integração entre os povos, que vai mais além do comercial, uma questão cultural também do que é a fronteira, Thalita. Exatamente isso. O Fronteiras Cooperativas tem como foco principal o protagonismo local e o desenvolvimento das pessoas. Consequentemente, o desenvolvimento econômico e cultural também dos nossos municípios. E hoje nós, quanto Fronteiras Cooperativas, conseguimos trabalhar os 12 municípios, que hoje a gente compreende ele como um território da fronteira. Ou a nossa merco-região, que é como a gente gosta hoje de chamar ao nosso território. Nós viemos apresentar a nossa experiência porque hoje ela é considerada uma experiência que é exitosa para o Brasil e para a Argentina, porque ela está no quinto ano de atuação e ela já vai estar nesse dia 19 de setembro agora, já mostrando as propostas para os próximos anos de atuação e já com resultados de fato. Então, não é uma ideia de um projeto. Já é um projeto que há cinco anos, pessoas, voluntários, empresários, a gente chama assim de líderes públicos e privados, se uniram para transformar, através do desenvolvimento de fronteira, o Brasil e a Argentina. Que tipo de acções realizaram nestes cinco anos de projeto? Hoje nós temos quatro eixos de trabalho, que é cultura e integração, turismo, comunicação, temos a parte de economia e a parte de educação. Então, dentro desses eixos de trabalho, nós desenvolvemos N projetos. Um deles, que é um bem importante, é o GEP, que é o Jovens Pequenos Empreendedores, que ele está sendo hoje desenvolvido no Brasil e na Argentina. Inclusive, amanhã nós estaremos com professores brasileiros fazendo treinamento de professores argentinos em Bernardo de Rigoggi. Ou seja, que também a parte educativa está metida no projeto? Exatamente. Sim. E esse projeto, complementando o que a Thalita fala, ele vai trabalhar com os ninos de três aninhos de idade, até chegar à faculdade. Isso que é importante. É você começar uma semeadura na cultura de empreendedorismo. Mas começar com quem? Não é aquela pessoa que quer montar uma empresa e ela já tem uma certa idade. Mas, desde pequeno, ela começa a se preparar para ser um empreendedor do futuro. Um empreendedor que pode ser empresário ou um empreendedor da vida. O que aporta cada lado da fronteira? Digamos que, há coisas que são similares dos dois lados, mas o que aporta cada um em quanto à diversidade? Digamos que, em que se complementam as duas partes da fronteira? A fronteira, ela, assim, hoje essa iniciativa é do governo brasileiro, através das fronteiras cooperativas e do SEBRAE Paraná, do governo do Paraná através do SEBRAE. Não existe um aporte real de recurso para que isso aconteça das duas províncias. O que existe são voluntários sonhando junto, idealizando o projeto e, muitas vezes, eles mesmos, para que se torne realidade, colocando dinheiro do seu próprio bolso. Como indo a lugares na Europa inteira, eles já estiveram, buscando boas práticas para que possa ser colocado na nossa fronteira. E, quando há necessidade de um projeto que tenha uma infraestrutura, esse grupo busca uma articulação com outros empresários e com o poder público para que isso aconteça. Um exemplo que eu gostaria de contar a vocês é que, na nossa fronteira, não existia uma faculdade. E esse grupo se movimentou, e quatro pessoas do grupo, e mais seis que eles foram buscar investidores que não faziam parte, eles montaram uma faculdade. É assim que eles funcionam. Eles funcionam articulando e buscando o recurso para viabilizar, seja do lado do Brasil ou do lado da Argentina. O importante é que eles passam a ter um pertencimento do local e acreditando e realizando ações que mudem a geografia desse local e, principalmente, acreditando que o protagonismo local passa pelo empresário e pelas pessoas que lá estão vivendo, não apenas pelo poder público, pelas prefeituras e pelos governos. Exato. Complementando o que a Áurea falou, os grupos, eles sempre fazem os seus planejamentos pensando em ações que eles mesmos possam executar. Claro que a gente sempre tem a parceria da parte pública, que é o que você perguntou, mas todas as nossas ações sempre são pensadas que a gente possa ser autossuficiente na execução. Mas hoje, o nosso principal parceiro é a parte pública e o consórcio intermunicipal da fronteira, que é onde o Fronteiras Cooperativas hoje está, de fato.